Sr. Presidente, deputado Elitar Quínio, deputados e deputadas, eu solicitei a minha inscrição para prestar conta da minha ausência ontem do plenário, porque foi oficialmente representar a Assembleia Legislativa, através de autorização da mesa da Assembleia do presidente Edal Cleber, de um ato público realizado no Estado do Paraná, em solidariedade aos professores que sofreram uma violenta repressão por parte da Polícia Militar daquele Estado, sob orientação, óbvio, do governador do Estado, que é quem comanda a Polícia Militar nestas ocasiões. E, representando a Assembleia Legislativa, não poderia, deputado Duval Anjos, deixar de aqui prestar conta daquilo que vi e da situação que se encontra no Estado do Paraná, especialmente na questão relativa aos professores. Deputada Rosângela Reis, o que eu vi lá é estarecedor. A manifestação, na parte da manhã, tinha quase 20 mil pessoas em Curitiba, que marcharam do centro da cidade ao Palácio do Governo, passando exatamente no ponto onde as professoras foram violentamente reprimidas, na ocasião do dia 29, quando faziam a manifestação, para evitar que o fundo de previdência dos servidores fosse retirado e gasto em outras finalidades que não a aposentadoria dos professores. Em suma, o governo do Paraná estava fazendo exatamente o que o governo passado fez em Minas, retirando o dinheiro dos servidores da aposentadoria e deixando os servidores a ver navios e inseguros da sua futura aposentadoria. Era exatamente o mesmo problema que nós tivemos aqui. Os professores entraram em greve para repudiar esse projeto de lei que estava na pauta da Assembleia Legislativa. Deputado Duval Anjos, bombas para todo lado. Foram duas horas de tiroteio, bala de borracha, professores e professoras feridos, bombas que vieram do helicóptero. Tive a ocasião de estar com a vice-prefeita, que é do PT, a prefeitura é do PDT. E a vice-prefeita nos relatou que, pedido do prefeito, as portas da prefeitura foram abertas e que mais de 150 professores feridos foram atingidos na prefeitura porque não tinham para onde ser transportados, porque estavam cercados pela polícia militar no Paraná. Repito, com bombas, cachorros. Aqui, faço um parênteses, a polícia lá utiliza o pitbull agora como forma de repressão. Um jornalista da Rede Bandeirante teve a perna atingida por um pitbull, adentada de aproximadamente uma tonelada, o pitbull não larga, rasgou a perna desse cinegrafista da TV Bandeirante, ficou ensanguentado, sangue para todo lado. Foi uma praça de horror e de terror, tudo para reprimir professores e professoras, desarmados, em paz, que queriam protestar na Assembleia Legislativa contra um projeto que tirava recursos dos próprios professores. Assim, eles foram recebidos. O secretário de Segurança no Paraná é o deputado federal Francisquine, licenciado para ser secretário de Segurança. Francisquine é aquele amigo do caiado, amigo do homofóbico, que eu esqueci até o nome dele, Bolsonaro. E esse Francisquine já tem fama de conservador e ultradireita para não usar um outro termo que, infelizmente, agora está em voga em setor da sociedade brasileira, que é o namoro que tem tido com o neofascismo. E ele achou que bastava, então, reprimir as professoras e tirá-las de lá para que os deputados votassem o projeto anticopular sem poder se adentrar na Assembleia Legislativa. Foi tiro para todo lado. Deputado Celíndio Citrossel, Vossa Excelência, que é oriundo do movimento sindical, ficaria abismado. As professoras passaram em frente ao local da repressão e choravam. Foram depositar flores lá e tingiram de vermelho o lago em frente ao Palácio do Governo para mostrar o sangue que foi, no dia 29, tirado dos professores através dessa horrorosa repressão. O Estado de São Paulo está em greve há quase 50 dias e também o Estado do Pará. Não é coincidência que três estados governados pelo PSDB estejam com esse problema. É porque executam o chamado choque de gestão e os setores sociais de educação, de saúde principalmente, não são prioridades do governo. Por isso, esses estados encontram-se em guerra com a educação pública. Ao invés da pátria educadora, que a presidenta Dilma tem enaltecido, o PSDB está querendo fazer a pátria espancadora. Agora bate em panela e bate em professora. Nós estamos ficando receosos dessas atitudes dos tucanos. Batem panela porque não podem escutar um partido dizer que mudou o Brasil para melhor, tirou 40 milhões de pessoas da miséria, estavam colocando negros e pobres em universidades, pobres vão aos aeroportos. Nordestino vai em praia agora, na praia deles. Portanto, aquilo que é democratizado, que há uma divisão de renda ainda pequena no Brasil, tem o repúdio das classes mais conservadoras, das elites brasileiras. Em contraposição a isso, ao invés da pátria educadora, a pátria espancadora. E os professores sofrem em relação a isso. Eu vim fazer esse relato porque também me pediram muito, os professores, para que nós tivéssemos uma forma de desmedalhar o Richa. Os paranaenses acharam um absurdo o governador Richa, depois disso tudo, ter uma medalha de tiradentes. Estranharam. Por que que Richa tem medalha de tiradentes? Por que que Aécio Neves deu uma medalha de tiradentes para alguém que age dessa forma? Curitiba e o Paraná estão numa situação estarrecedora de revolta. A revolta é latente. Na parte da tarde, os professores fizeram a Assembleia e não tinha outra opção, a não ser continuar em greve. Por quê? Foi oferecido a eles 5% de aumento em duas parcelas. É a proposta do PSDB. Que é a mesma que Alckmin está dando em São Paulo e que o governador do Paraná também está oferecendo aos professores. Há uma política, portanto, de desvalorização da educação nos governos tucanos. Deputados e deputadas, eu complemento essa minha fala mais uma vez na questão educacional para fazer uma contraposição do que está sendo feito aqui em Minas Gerais. Eu fui indicado junto com o deputado professor Neivaldo, também do Sindicute, está nos ajudando nisso também deputado Duval Ange, que é líder do governo, deputada Cristina Correia, deputado Paulo Lamarck, presidente da educação, deputado Vanderlei Miranda, do PMDB, tem nos ajudado muito nisso, deputada da Uclever Lopes. Nós estamos buscando, Vanderlei, um acordo com os professores de quatro anos. Este acordo, o deputado Xerém também tem nos ajudado nisso, os deputados do bloco de maneira geral. Vou pedir também ao deputado Celinho do Citroxel que possa estar nos ajudando também nesse procedimento. Nós estamos buscando um acordo de quatro anos com a educação, para que os professores tenham uma boa proposta. Aos deputados da base do governo, para que a gente tenha aqui também a tranquilidade de votar um bom acordo para os professores. Nós não queremos fazer como no Paraná, que os deputados do governo foram colocados no camburão, esse ônibus de camburão, e foram para dentro da Assembleia Relativa no camburão, os deputados da base do governo, debaixo de vaia, para votar o projeto antiprofessor. Nós queremos aqui fazer um acordo com o Sindhute para que os professores tenham uma proposta assinada e acordada nesses quatro anos que melhore a condição dos professores e, ao mesmo tempo, dê a nossa base também do governo e da oposição também a tranquilidade de estar ajudando o sistema educacional em Minas Gerais. Vossa Excelência me concede uma parte? Só um minutinho, deputado. Vou terminar apenas o raciocínio desta questão que eu julgo importante que estamos fazendo com os professores. Já foram apresentadas diversas propostas. A mesa de negociação está sendo permanente. eu pude participar de algumas delas, conversei também com o sindicato, com o governo e, finalmente, na semana passada, foi apresentada uma proposta aos professores que eles consideraram um avanço, remeteram para a categoria no interior, definir sobre isso e, dia 14, farão aqui mesmo na Assembleia Legislativa, estão os deputados convidados, farão aqui uma reunião, uma Assembleia para decidir se aceitam ou não a proposta. Essa proposta estabelece o piso salarial prometido aos professores pela jornada de 24 horas, que será alcançada até agosto de 2017, sendo que este ano já haverá um reajuste de 13%, que foi o reajuste nacional, 13,06%. O que der deslocamento na carreira por diminuir os 2,5% da progressão horizontal ou os 10% da vertical, o governo complementa também até agosto de 2017. Significa que, nesta data, deputado Rosário, o professor passa a ter o piso na carreira estabelecida. Já em setembro, a carreira é descongelada e terão dois níveis do professor durante o governo do Pimentel. Lembrando que foi zero os níveis crescidos durante os 12 anos do governo do Tucano. E a progressão horizontal continuará a ter os 2,5% da carreira. Além disso, os professores terão anistia, uma comissão formada para renascer o IPSEG e uma série de outras propostas de melhoria também para os trabalhadores da Lei 100, garantindo a eles os direitos do INSS quando for necessário, concurso público, 60 mil professores serão chamados e uma série de outras reivindicações que não são todas. Se você perguntasse é tudo, eu diria não. O ideal é que nós pudéssemos pagar ao professor de uma só vez o piso salarial agora. Mas para o Estado que deixou uma dívida de 100 bilhões de reais e 7,2 bilhões de orçamento é óbvio que isso não podia ser feito de uma vez. Mas os trabalhadores em Assembleia vão avaliar o conjunto de propostas. Um tema que não é consenso certamente é exatamente eu passo a palavra já para o deputado Carlais para que a gente possa prosseguir. mas só para informar a vocês um ponto que não é consenso são as demais categorias não professores no que diz respeito a um outro item alcançado. Todo mês de janeiro os professores vão ter o reajuste anual do piso. Então ele não vai defasar o salário. Todo mês de janeiro ele tem o reajuste nacional superior à inflação. Com isso há uma recuperação do salário. isto foi aceito mas não são para todos por enquanto não pega uma camada sem ser a camada chamada do magistério mas este ponto está sendo ainda discutido. Mas houve avanços e é isso que eu trago de boa notícia para que a gente tenha tranquilidade quando votar aqui votar com os professores nos aplaudindo pelo esforço que estamos fazendo. Pois não deputado? Obrigado já agradecendo a vossa excelência pela parte Deputado Rogério Coelho a vossa excelência sempre militou na defesa do magistério mineiro sempre defendeu o interesse como deputado do magistério eu queria eu fiz um requerimento depois de ver publicado nos jornais de Minas a respeito dos inativos do aposentado da pensionista eu fiz um requerimento em abril encaminhado ao governador Fernando Pimentel dizendo da importância nós que militamos com o idoso e não tenha dúvida que tem professores meus aposentados que deram aula para mim lá atrás que necessitam de ser que tenha o reajuste e o abono acompanhando que acompanhe esses profissionais então não vamos só pensar nos que estão temos que pensar temos que valorizar eu acho que o professor ganha muito mal no Brasil muito mal é o segundo pior salário do magistério no Brasil mas nós precisamos avançar eu não tenho dúvida que vossa excelência vai estar trabalhando nesse sentido de melhorar o salário o vencimento desses heróis desses heróis que fazem na sua vida fazem do seu magistério fazem a sua vida então eu queria pedir a vossa excelência que ao negociar que ao colocar as propostas na mesa não esqueça dos inativos não esqueça do aposentado não esqueça da pensionista que isso é muito importante e aí nós estaremos valorizando um todo valorizando o magistério que é importante para a educação dos nossos filhos dos nossos netos é importante para a educação das nossas crianças mas valorizando esses profissionais que tiveram a importância muito grande na educação do nosso estado e do nosso país então é esse pedido que faça a vossa excelência como militante desta causa nesta casa muito bem lembrado deputado e quero informar a vossa excelência que na proposta última apresentada essa preocupação de vossa excelência foi corrigida deputado Roger Correto encerrou o seu tempo 30 segundos só para terminar ok a preocupação de vossa excelência foi acatada e na última proposta apresentada ao sindicato os inativos apresentados terão o mesmo índice e a mesma proposta das ativas foi também a isso apresentado como exigência de vossa excelência creio que todos nós e também do sindicato preocupação mais do que justa se vossa excelência permitir pediria apenas um minuto para o deputado do sindicato e a Rosângela por favor gostaria só de uma parte do deputado Rogério Correia seria ir rápido você é obrigado porque o sargento está esperando e me pede para cumprir rigidamente o regimento então eu gostaria que vossa excelência terminasse se fosse possível e o selinho do sindicato fala depois através quem sabe de uma parte moderada pelo nosso sargento Rodrigo que será o próximo escalado e me pediu que cumprisse o horário peço desculpa então deputado Celinha Rosângela do tempo não ter permitido a parte mas sei que vocês estão com os professores e a minha expectativa é que a gente consiga fazer um bom acordo e a Assembleia Legislativa possa votar o projeto com os professores tendo acordado com o governo uma proposta que se não é ideal comece a melhorar a vida da educação no estado de Minas Gerais muito obrigado